O nome do menino ali, meu irmão, que é o grupo Aí eu queria pedir que um delegado Aí eu queria pedir pra um delegado de cada entidade Quando eu for chamando aqui pra poder apresentar um pouco sobre o movimento de vocês A primeira entidade de inscrição aqui Na ordem da nossa lista É o grupo WX Group Eu queria pedir que um delegado de vocês viesse até aqui Pra poder falar um pouco mais sobre o movimento Pode ser o Alisson Lucas Correia Matos Ou o Fabrício Barbosa de Lima Estão decidindo ali quem é que vai vir Pode ficar aqui, ó, do lado aqui Certo, qual o próximo Pedro, a próxima entidade? É o Instituto Sebastião Oliveira Pode ser a Samira Mayara da Silva Pequeno Ou a Estéfane da Silva Conceição Deixa uma salva de palmas, por favor, pra gente dar aqui na frente Movimento Jovens de Umbanda Ana Flávia Nascimento Lima Ou Silvana Façanha Pode ir, Silvana É o representante dele, gente Por isso que ele falou assim É porque eu fiquei com medo da outra menina não levantar Movimento Crespos Cacheados Lucas Emanuel da Silva E Franci Jane Santana Souza Vamos lá Vamos lá Passaral da Juventude Beatriz Aguiar da Silva Rita de Caça Silva Ferreira UJS União da Juventude Socialista Paulo Henrique Carvalho de Maranjo Agora eu vou pedir que cada um deles apresente o que é o seu movimento Para que vocês possam estar conhecendo o que é o movimento de cada um De uma forma breve mesmo